Meu nome é Milena Ferro, sou psicanalista, sou da turma 2 de 12 meses e eu moro em Alagoas. O primeiro contato que eu tive foi através do Instagram e eu vi nela uma possibilidade de ser curada. Eu já era cristã, porém eu tinha muitos problemas emocionais. Eu já tive depressão, tinha muitas ideações suicidas e não sabia o que fazer para sair daquela situação. Então, quando eu descobri o Instituto Fazendo a Diferença, foi uma mudança na minha vida. Onde eu tive um processo de autoconhecimento, terapia e tudo o que foi de melhor aconteceu na minha vida. E hoje eu consigo atuar nessa área como psicanalista. Eu acho incrível o poder que a psicanálise tem através de mim, de alcançar vidas, alcançar famílias. Casamentos têm sido restaurados através da minha vida. Pessoas que pensavam em morrer, em tirar sua própria vida, desistiram, conseguiram concluir faculdade. E hoje estão vivendo outra vida, restauradas. Ângela, muito obrigada por você aceitar o chamado de cuidar de tantas vidas. E eu estou incluída nessas vidas. E através da sua vida, eu estou aqui, restaurada para a glória de Deus.